És a única miúda que me deixa assim Cada dia mais louco e apaixonado por ti Baby, eu te amo e tu sabes bem disso Olá pessoal, sou o Via G Estou aqui na cidade do Porto Conhecei essa linda paisagem Para aqueles que ainda não sabem Neste momento estou a viver longe Mas espero continuar a lançar projetos Para Portugal Porque uma vez que estou a trabalhar com uma equipa Bastante boa Nós estamos a trabalhar em projetos muito mais profissionais Muito mais criativos Espero trazer uma boa música Uma boa vibe para todos aqueles que gostam Da boa música E acima de tudo Um bom feeling pessoal Aqueles que não ouviram o projeto Faça favor, dê uma vista de olhos Vejam música e comentem Que é o vosso comentário que faz de mim Um artista melhor Tá bom? Essa única miúda que me deixa assim Cada dia mais louco e apaixonado por ti Baby, eu te amo e tu sabes bem disso É só contigo que eu quero um compromisso Um compromisso Um compromisso Um compromisso Um compromisso É só contigo que eu quero um compromisso Não tem qual Olá pessoal, um convite para vos dizer, para visitar a cidade de Bozo de Rio, essa cidade é uma cidade super marcante para mim, foi onde tudo começou, com este sol lindo, com essas pessoas maravilhosas na qual eu conheci cá, e eu acredito que se vocês um dia virem cá, vão guardar boas recordações. Tchau, tchau.